Como fazer? Edição de hoje. Clap no ar. E Adrien e Emo. Deixe seu like para mais tutoriais. E vamos pro vídeo. E Adrien e Emo. E Adrien e Emo. E Adrien e Emo. E Adrien e Emo. E esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu like. Seu comentário. E até o próximo vídeo.